Fala galera, tudo bem? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como é que faz pra tirar essa etiqueta aqui. Muita gente reclama por causa da cola dela, mas com jeitinho você tira fácil. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aqui o like e se inscreve no nosso canal. Esse aqui, ó, sem novidade, puxou ele sai, ele tem uma colinha bem fraquinha. Agora, essa aqui, se você vacilar, ela fica a cola mesmo. Mas olha o que eu faço, eu pego as duas pontinhas, ó. Pego as duas pontinhas. E puxo junto, ó. Aí, ó, vou puxando, ó. Aí, prontinho, ó. Não levei um minuto pra tirar. Beleza? Agora, se você for rasgando, aí fica a cola e fica ruim pra sair. Se você gostou aí dessa dica, deixa aqui o like. Inscreva o nosso canal. Valeu, galera! Tchau, tchau! Amém.